Música Prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohim, Missão Aurídeum Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida Capítulo 4 A unificação dos reinos de Lumac e seus xadais Depois de um relaxante banho quente E do opulento ensopado de carneiro Avigorado com ervas amargas O órago e os neófitos acharam por bem Arrasoarem ideias e conceitos entre si Instalaram-se em um espaçoso aposento Rodeado de inúmeras almofadas e bufês Que adornavam o gótico ambiente Esparramados nas esplêndidas alcatifas E amparados pelos bufês de linho Os eruditos saboreavam outra relíquia Proveniente do planeta Lumac Algo que apresentava ser uma cerveja Mas era uma ninqués Terminados e relaxados Eudorank se pronunciou Apresentando um cálice e uma ânfora pescoçuda Como apalavrado Eis aqui o Elshir Tomem um cálice deste Todas as noites antes de se deitarem Em poucos dias Vocês irão sentir seu fecundo resultado Físico e mental Que vocês tenham uma ótima noite de descanso E evitem se prender a pensamentos truculentos Ao alvorejar Às 5h30 da manhã Arxênio já estava de pé A se deleitar com uma chavena de café fresco A primeira coisa do dia que se habituar a fazer Na cozinha O guardião Eudorank Havia preparado um jarro de suco natural de cereja E uma rica omeleta Com ovos de galinhola Queijos de ovelha Cebola E orégano O necessário para sustentá-los pela manhã que transcorreria Logo após os afazeres matinais Os amigos assumiram seus postos à mesa do salão principal Onde Haroldo Procurando conhecer seu anfitrião um pouco mais Se adiantou em lhe perguntar Não pude deixar de notar, Eudorank Que seu acordar é bem cedo Este é um hábito comum? Ao que Eudorank lhe contrapôs de imediato Ao longo do tempo Digo Dos muitos e muitos anos Desenvolvi a capacidade rotineira Onde poucas horas de sono Em média quatro São necessárias para que meu corpo recomponha suas energias físicas E eu, as mentais De certa forma O efeito causado pelas inúmeras viagens interplanetárias e lunares Responde por um grande fator de influência em minha vivência Mas o Buzilis O verdadeiro Buzilis Se acha em um apenso especial Que há na estrutura de meu códex DNA Após ter demonstrado Uma incrível capacidade de compreensão Adquirido carinho E conquistado o respeito dos primeiros senhores Recebi complexas tarefas que Até então Eram realizadas apenas pelos Anuiaques E por alguns peculiares Numiakes Com a morte lamentável de Edan Há 57 mil anos E pela quiescência do grande conselho de Lumac O senhor Anxur Avivou o ramo da longevidade em meu DNA Mas Edan Que viveu por quase 52 mil anos Não representou apenas o primeiro ser racional consciente Ele também foi o meu pentavô O patriarca da minha linhagem Continuando De tal modo que o meu dia se institui com Acordar cedo Ler Meditar Escrever algumas linhas em meu diário Cometer uma leve atividade física de alongamento E por fim Preparar uma vigorante refeição matinal Em um tempo adequado Poderemos nos desdobrar neste assunto Se assim o desejarem Mas agora Devemos continuar o episódio de ontem Deste modo Eldoran que encerrou o bate-papo E se lançou a crônica com entusiasmo Como de costume Tendo despertado cedo E realizado sua habitual caminhada para refletir O doutor Anxur se viu perdido em pensamentos Ao olhar a alvura dos campos Em sua mente Ele discorria Sobre os acontecimentos de sua vida Em algumas injustiças E nos infortúnios de seu sogro E Calu De quem ele realmente gostava E após um bom banho E um rico de jejum O príncipe voejou para o liceu Lá O doutor Anxur se apresentou Em sala de aula Para prosseguir com a histórica explanação Compondo sua principesca indumentária Havia em seu peitoral uma insígnia real dos doze clãs E esta Se despontando assentosamente avultada Glorificava as doze províncias Que compõem o reino unificado de Lumac E após as saudações rotineiras O doutor Anxur fez ouvir sua voz E ao término do armistício Que perdurou por 258 mil anos Os soberanos dos reinos Jotum e Muspen Que antes viviam amigáveis Se desentenderam E não demorou Para que a seguir Trocando ríspitas e sombrias acusações Encetassem uma guerra pelo controle E pelo domínio das profundezas dos oceanos E do espaço aéreo superior Dessa forma Deu-se início a um bárbaro e ganancioso confronto Que por fadigosos 204 mil anos Transfigurou o terreno de nosso planeta Ao modelo que agora o conhecemos Engendrado pelos dois reinos Por disputas territoriais O ave do conflito ameaçava destruir Para sempre o equilíbrio Que havia predominado em Lumac Em mãos gananciosas e egoístas A ciência que deveria ser usada para o bem Se transformou na alavanca do mal Um instrumento de morte E de destruição Tanto o reino Jotum Quanto o reino Muspen Advieram a desenvolver armamentos De intenso poder de devastação Eram armas jamais imaginadas Foi então que As mãos que antes sustinham a paz Se permutaram para lançarem projetos de destruição Poderosas ogivas de extermínio Foram criadas pelos dois reinos Estrondos e clarões Incrementaram o terror em todas as províncias E depressa Uma guerra larga e feroz Assolou o planeta por completo Irmão contra irmão Os herdeiros de Lumac Estavam se dizimando Jotum e Muspen Se enfrentavam em batalhas de morte E de destruição Por muitos e muitos anos A devastação prevaleceu nas doze províncias Enquanto a vida no planeta radiante Clamava em desespero e agonia Lumac havia se transformado Em um lugar de fúria e de prantos E após os 204 mil anos de conflito Os líderes firmaram uma trégua E no ano imediato Os dois lados desejaram estabelecer negociações Para uma efetiva paz Mas já não sabiam mais como proceder Circunvalado por uma conjuntura caótica E em meio aos escombros O ancião de Eons O Nano Que também era o Mentatse Fazendo ouvir sua carregada voz Moldada por seus mais de 650 mil anos de vida Apresentou um sábio conselho Escutem Nós temos que dar um basta A aflição causada pela guerra Precisamos unir os reinos Esgotados pelas castigadas batalhas Esta proposta foi ouvida em elevado tom Fazendo com que os líderes de Jotun e de Muspen Se manifestassem a negociar E logo seus emissários apresentaram sugestões Que haja apenas um trono em Lumaque Um Shaddai Que reine sobre todos Precisamos eleger um líder Que seja de Jotun ou de Muspen O eleito prevalecerá como monarca supremo Por todo o planeta E receberá o fulcro de uma assembleia de grandes conselheiros Um concílio real Se por acaso o eleito for de Jotun Que Muspen faça a escolha de sua parceira Para que seja sua prima consorte Para terem equidade no trono E reinarem juntos Se através das sortes O eleito vier a ser um varão de Muspen Que uma donzela de Jotun Seja indicada para estar ao seu lado Como sua prima consorte E que eles possam formar um casal insolúvel Para se fazerem como uma só carne sobre o trono E continuaram a formalizar as futuras leis Que o filho primogênito do Shaddai Seja o sucessor ao trono E que uma dinastia unificada Seja assim formada Para estabelecer a unidade em Lumaque Para todo o sempre Diante de um infame cenário destroçado pela guerra Deu-se início a paz entre Jotun e Muspen Logo Os dois reinos estariam unidos por matrimônio Algo inusitado estava ocorrendo em Lumaque O régio euno trono Estava para surgir por uma carne combinada E através dela Seria estabelecida uma sucessão contínua da realeza Uma regência ininterrupta Ao transcursar deste princípio de paz De forma veraz e justa Constituiu seu primeiro Shaddai Este eleito era um poderoso e reverenciado Guerreiro de Jotun Um assisado capitão nascido em Avila E seus primeiros códigos e decretos Foram bem queridos por todos E por todo um mês Se comemoraram com solenidades e festas Em todas as cidades de Lumaque As melodias, os hinos e os louvores Ecoavam nos recôncavos mais longínquos do planeta E as muitas vozes proclamavam alegremente Celebrai com o júbilo ao todo poderoso de Lumaque Sabiamente, o primeiro Shaddai ergueu entre os dois territórios Uma majestosa cidade para estabelecer o trono Angdur, que significa forte união Para seu reinado, o Shaddai recebeu o nome real de Khan Que significava por todos Revestido de inteligência e com braço forte O sábio Khan restaurou a ordem E consolidou a paz nas terras de Lumaque Decretando leis e regulamentos justos e fatíveis aos doze clãs Tendo por fundamentais escopos A restauração das cidades O cultivo dos alimentos E a educação Khan designou pretores Um para cada uma das doze províncias de Lumaque Eles garantiram a fiel execução de suas ordens Acelerando o retorno da estabilidade Nos sextantes do planeta Assim se descreve o Shaddai Khan No registro oficial dos reinos unificados Então o doutor Anksur fez ouvir o trecho de uma gravação Khan unificou e fortaleceu todos os povos em todas as províncias de Lumaque Restaurando a paz no planeta Para instalar o trono Khan construiu Angdur no meridiano Uma nova cidade entre Jotun e Muspen Reparou as moradas Reabriu os canais de irrigação Proveu fartura de alimento para o povo E reinstalou um forte sistema de educação Em todas as terras houve abundância e prosperidade Em conformidade com a lei Os líderes das terras de Muspen Escolheram uma donzela para ser sua prima consorte Se fazendo dotada tanto para o amor como para a ação Seu título nobiliárquico habilmente aplicado foi Khantú Significada ao lado de Khan Garantindo a sucessão da dinastia de Khan Khantú lhe deu três filhos Porém, nenhuma filha Ao primogênito, pôs o nome de Icani O alicerce de Khan era seu significado Icani esteve sentado no trono sozinho Seu coração pertencia a Oknitsa Uma concubina Mas devido à existência de princesas pretendentes Seria uma união perigosa à unidade do trono Por quatro vezes lhe foi proposto a escolha de uma prima consorte Mas ele não as aceitou Durante o reinado de Icani Muitas concubinas foram ao palácio Mas nenhum filho lhe nasceu Não houve rebento Assim, a dinastia iniciada por primogenitura Se interrompeu após a morte de Icani Foi assim que Sem descendente E com o fundamento do herdeiro legal desfeito Cabu O irmão de Icani Filho médio de Khan Subiu ao trono Empossado como Shaddai Desde tenra idade Sua mãe o chamava afetuosamente de Cabu Que significava o mediano Mas como consta no registro oficial dos reinos unificados Ao se tornar Shaddai Cabu foi então renomado de Canibu O mediano de Khan Significou seu nome Canibu foi o terceiro Shaddai a reinar em Lumac E escolheu por prima consorte A filha de seu irmão pequeno E sua sobrinha recebeu o cognome de Icani A dama de Canibu Icani Icani Deu um único filho a Canibu E ele foi o quarto sucessor da conta dos Shaddais A se sentar no trono Canibu deu ao seu filho O epíteto real de Ixarg Seu significado era Grande príncipe de Khan Para reinar ao seu lado Ixarg tomou por prima consorte Sua meia-irmã Uma linda e meiga jovem Que foi renomeada de Ixargal Ixarg ficou conhecido como o Shaddai Que teve por principal ambição a tríade Estudar Conhecer Compreender Ele estudou assiduamente o caminho de Lumac nos céus E as órbitas de seus lunares Bastante sábio Ixarg examinou cuidadosamente a grande volta de Lumac Do apogeu ao perigeu Estudou desde o solar marrom Virsum Passando pelos sombrios caminhos do espaço vazio Até as vizinhanças do solar amarelo Taissum A essa medida de órbita de Lumac Ixarg nomeou-a de Anu Este título substituiria o de Grande Volta Instituído pelos antigos eruditos E pelo ano Os reinados unificados seriam numerados e registrados Após decompor o ano em 228 partes E chamá-las de mês Marcado pela órbita do lunar chamol Ixarg instituiu quatro festividades Se ajeitando Lumac nas imediações do solar amarelo Celebrava-se a festividade das águas Na ocasião em que o planeta rúbio fazia sua inspeção Ao acanhado solar marrom Na longínqua escuridão Celebrava-se o festejo das colheitas E estando o celestial afogueado em curso Entre os dois solares Celebravam-se os festivais dos estrugres Essas quatro festividades foram estabelecidas Para unificar o povo Elas substituiriam todas as festas solenes Das tribos, dos reinos E dos doze clãs do passado Ao mês Ixarg dividiu-o em 1435 partes E intitulou-as de dia A volta que Lumac realiza Sobre seu próprio eixo Simultaneamente Para que pudéssemos regular melhor O tempo de trabalho E o tempo de descanso Ele decompôs o dia Em 48 partes Que distinguimos como hora Ixarg determinou Que os costumes e as tradições Das primeiras tribos Se mantivessem como cultura eterna Para todo Lumac Ele também instituiu Leis de matrimônios De filhos e filhas E ratificou a lei da primogenitura Onde o filho primogênito Se faz o sucessor de seu pai E tendo constatado Que devido a guerra As varoas superavam Em grande número aos varões Ixarg legitimou Que um varão Poderia ter mais de uma varoa Por conhecer Porém Uma única varoa Teria que ser escolhida Como esposa oficial Sendo esta Intitulada de prima consorte Entretanto Não demorou Para que surgissem as dúvidas E a confusão Por estas últimas leis Se o primogênito Fosse nascido De uma concubina E depois nascesse um filho Da prima consorte Sendo por lei Um herdeiro legal Quem seria o sucessor? Aquele que pela conta do ano Nasceu primeiro O filho primogênito? Aquele nascido da prima consorte O herdeiro legal? Quem seria legitimado Como sucessor? Como se deveria proceder? Aconteceu que Estando Ixarga ao trono Sua prima consorte Declarada Ixargal Que também era Sua meia irmã Teve filhos No entanto Das muitas concubinas Que frequentavam o palácio Igualmente Eles nasceram Filhos E filhas Ao Shaddai Pela conta do tempo O filho De uma pulcra concubina Foi declarado primogênito O primeiro Em nascer Somente depois de algum tempo A prima consorte Teve um filho Pelos preceitos Da lei de sucessão Este seria o herdeiro legal Mas não era o primogênito No palácio de Angdor Ixargal levantou a voz E gritou Embravecida Se pelas normas Meu filho Concedido de uma prima consorte Desse privado da sucessão Que não se esqueça Do dobro de semente Que ele carrega Embora sendo de mães diferentes De um mesmo pai E Shaddai Eu e o Shaddai Ixargu Somos descendentes Eu sou meia-irmã Do Shaddai E de mim Ele é meio-irmão Assim Meu filho possui O dobro de semente De seu avô Nosso pai Canibu Que para a sucessão A lei da semente Que é a lei do desposório Prevaleça Que para a sucessão Ao nascer um filho De sua meia-irmã Por cima de todos os outros filhos Que este alcance o legado Para acabar de vez Com a desordem de sucessão De prima consorte Esposas e concubinas De matrimônio De relações Ixargui considerou E deu favor A lei da semente E por ordem do Shaddai Na grande assembleia Do concílio real Os escribas Anotaram o decreto Que Na sucessão A lei da semente Suplanta A lei da primogenitura Quando se regulamentou Este decreto de lei Os outros príncipes Se afrontaram Em vocábulos vis Mas não houve rebelião Assim que Pela lei da semente A sucessão Foi proclamado O quinto Shaddai Para o trono de Lumac Ao novo alto senhor Foi lhe concedido O nome régio De Icarg Como prima consorte Icarg Escolheu A uma meia irmã E lhe chamou Com o nome De Izicarg Desta forma A dinastia Prosseguiu Através da lei Da semente Em especial A atenção Ao teléfode O doutor Anxor Aguardava ansiosamente Pelo fim da palestra Na quadragésima Sexta hora Pois como Estavam no sexto dia Na hora quarenta e oito Todas as atividades De trabalho Seriam encerradas Por um dia Durante o sétimo dia Nomeado pelos antigos De Shabaal Todo o planeta Lumac Servia regido Pela lei do descanso Um basal mandamento De vida Que os Elohim Herdaram Dos ancestrais primevos E que habitava selado Em seus corações E em suas mentes Neste dia Nada mais importa Somente a reposição Das energias corporais E mentais Os Elohim Se aplicavam Às reuniões festivas Aos namoros Aos passeios E a tudo mais Que fosse agradável E prazeroso Apenas uma importante Regra suplantava Esta lei A de socorrer Os que pudessem Estar em necessidades E este momento Se aproximava E todos no liceu Se despediram Alegremente Coincidentemente Em Terax Estavam às margens Da hora nona Do sexto dia Devido ao robusto Café da manhã E pela abastada crônica E o Doran Que havia ultrapassado Os limites normais Do horário do almoço Logo depois De terminada A estendida refeição Onde se apeteceram Com um suculento E saboroso Escondidinho De cogumelo Do cardo Com pedreza Sob o aerado Creme de inhame E gratinado Haroldo perguntou O ancião de Eras Estou curioso Como você consegue Preparar esses pratos Tão agradáveis E de múltiplices Culinárias Estando aqui Retirado nesta montanha Pondo-se sutilmente A rir E o Doran E o Doran Que lhe explicou Em primeiro lugar Haroldo Eu estou muito feliz Que vocês tenham se agradado Dos alimentos Que têm oferecido E posso lhe garantir Que na posição De vocês Eu também buscaria Por uma boa resposta Ocorre que Desde cerca De 200 anos Ao final De todos os outonos Eu compro Vários pratos Prontos E congelados E adequando-os Os conservo Em criogenia O prato Que tivemos hoje Foi preparado Há 15 anos Simples, não? E transpondo A mão esquerda Sobre a boca Em uma atitude De admiração Arxênio e Haroldo Sacudiram a cabeça Abonando Um sinal De satisfeitos Conferindo O corrido tempo Em seu teléfode O guardião De Terax Decidiu Por suspender A crônica E adentrar Em um assunto Controverso Mas de soberana Importância Bem Acredito Que já ouviram Muitas histórias Sobre o Shabadá O sétimo dia De Terax Mas logo Conhecerão Sua dimensão Histórica E seu fundamento Por ora Basta saberem Que o Shabadá Foi instituído Em Terax Pelos Elohim Em particular Pelo meu senhor Quando os senhores De Lumac Chegaram ao sétimo Planeta Eles sentiram A necessidade Do harmonioso Shabaal Que praticavam Em seu planeta Natal Então Após estudar Os circuitos De Terax E de Riá O meu senhor Santificou O sétimo dia Para que pudessem Ter as condições De repor em suas energias Com descanso E alegria Nomeando-lhe De Shabadá E tendo Transcorrido Mais de 342 mil anos Desde sua criação Na fundação Da aldeia De Masgar Este mandamento De vida Foi transmitido Pelos príncipes De Lumac Diretamente Ao primeiro Ser racional Edan Meu pentavô E também Aos seus filhos Na condição De ad infinitum Ou seja Sem limites No tempo Ou no espaço E como Estatuto Perpétuo O Shabadá Foi passado As descendentes De Edan De geração A geração E eu Com peculiar Entendimento Perpétuo Grande uso Dele Buscando Me conectar Com tudo Que é sublime Elevado Agradável E que me faça Feliz Assim Espero que vocês Entendam que Contestando A muitos O Shabadá Existe para Acolher E para Servir aos Teradãs E não para Os Teradãs Servirem ao Shabadá Para ensinar Aos neófitos Como se deve Proceder Para receber E adentrar Ao sétimo dia O Shabadá O ancião De Eras Convidou Os noviços A participar Da preparação De uma Descontraída Mesa Com queijos Xerabe E ázimo De agradável Aroma E sabor O ázimo É uma espécie De pão Sem levedo Feito de farinha Dos cereais Ancestrais De lumac E óleo De olivate Azul Similar ao Azeite Não ácido Lançando-se Com os amigos Em relembraves E longas conversas Que adentraram A noite Em grandiosa Alegria Eldoran Que discorreu Vocês perceberão Que devemos Nos fraternizar Com descontração E dispostos De grande alegria E até recordar Os momentos vividos Que nos deixaram Felizes Particularmente Eu me aproveito Nestas ocasiões Ao me recolher Para agradecer Os senhores De lumac Pelo forte apreço Que tiveram por mim E por sua bondade E misericórdia De terem me acolhido E me educado Na manhã Do sétimo dia Após um pujante De jejum Arxenio Se dirigiu A Yodoranki Com uma questão Tenho considerado Sua narração De extremo valor Ela me alimenta Com conhecimento E entendimento Não obstante Seus ensinos Também me trazem Harmonia Com prazer Muito me agrada Ouvir E descobrir Sobre um passado Tão distante Sendo assim Com a concordância De Haroldo Faço a seguinte pergunta Podemos continuar Com a crônica Neste dia De Shabadá Ou precisaremos Aguardar O primeiro dia Com extremado Regozijo Exclamou Eudoranki Certamente Que podemos Aclarando em seguida O ancião De eras Muito bem Assentado Meus caros Visto ser Do deleite Dos amigos E meu Em especial Vamos em frente Na trigésima Quinta hora Do primeiro dia Todos estavam De volta Ao liceu Com suas energias Avivadas Antes de seguir Com sua preleção O doutor Anxor Pôde perceber O acentuado Regozijo Que os educandos Ostentavam Em seus rostos Bem meus amados Eu posso ver Que vocês se mostram Bastante rejuvenecidos Aprontados Para seguirmos Nosso cronograma Então continuemos No reinado De Icarg As colheitas Nos campos Foram reduzidas Os frutos E os cereais Deixaram de ser abundantes E uma grande escassez Se manifestou Em todas as províncias De nosso Lumac No decorrer do tempo Nas cercanias Do solar marrom E do solar amarelo O calor em Lumac Foi crescendo em força Enquanto que No curso entre eles O frio Se fazia mais intenso Em Angedur A cidade trono Depois de exauridas As buscas Por respostas Nas muitas Assembleias Do conselho O Shaddai Requeriu A presença Dos mentates Ao palácio Com ligeireza Estes altruístas Sacerdotes Santificados Eunucos Descendentes Dos clãs Urante E Svele Que possuem Poderes psíquicos E atributos Extrafísicos Especiais Depressa Atenderam Ao pedido Do altíssimo Aos olhos Do Shaddai Do conselho Os mentates Que se mantinham Em fida ligação Com os etéreos Imaculados Consentes Em busca De sabedoria E de se instruírem Sobre a evolução Transcendental Deveriam ter Uma solução Deste modo O Shaddai Carg Solicitou Aos convidados Eu preciso Que vocês busquem Saber com os Consentes A causa E a cura Das molestias Em nosso planeta Extremamente evoluídos Desde que se formaram Estes apreciados Como consentes Desprovidos De alfanima Foram os primeiros Mentates Dos tempos antigos Possuindo total Domínio E controle Sobre os elementais Os consentes Aperfeiçoaram O revestimento De Taxi-Lecton Para se capacitarem A viajar Através do espaço físico Pelas dimensões E até mesmo Observarem A linha temporal E tendo alcançado Uma forma Atemporal Os consentes Não se ancoraram A qualquer tempo Mas sustentaram Devota observação Aos Elohim O povo do qual Eles emanaram Os consentes Têm um rígido Código De não interferência Na evolução Das espécies E no desenvolvimento Cósmico Nos raros casos Em que se manifestaram Foram exclusivamente Para orientar Ao nosso povo Quanto a retomada Do íntegro caminho Traçado pelo Grande Criador De tudo Seus nobres Dões e poderes Lhes foram concedidos Ao vislumbrarem E se conectarem Com a essência De Meikapal Segundo os consentes Uma tosca aclaração Da natureza De Meikapal Seria a fusão De muitos espíritos Interdimensionais Que se unificaram Ao longo Dos incontáveis éons Antes da formação Dos mundos conhecidos Contendo Super a plurionisciência Plurionipotência E plurionipresença Meikapal Se apresenta Como o grande Arquiteto Autor da gênese De nosso plano Dimensional Com todas Suas galáxias Universos Multiversos Ou subversos Apresentando-se De natureza etérea E autogeradora E tendo origem Anterior aos nossos Mundos Meikapal Trouxe a existência Física A nossa dimensão Com tudo O que é Através de sua Intensa essência E por meio De sua ideação Ele é o invisível Que desponta O visível Passado dez dias Em que os consentes Se puseram em silêncio Quanto ao assunto Requerido por Icarg O Shaddai convocou Um concílio real Reunindo em assembleia Todos aqueles De elevada compreensão Das doze províncias Com isso Icarg ordenou Aos sábios E aos eruditos Aos cientistas Exigentes de grande conhecimento Que utilizassem Todos os subsídios Necessários Para que pudessem Investigar detalhadamente Os acontecimentos E suas causas Todo o planeta Foi esquadrinhado E examinado Todos os recursos De pesquisa Se esgotaram Os céus As terras Os mares As lagunas Inclusive os ribeirões E os igarapés Foram analisados E postos a prova Até que alguém Surgiu com uma decifração Este acontecimento É cíclico Ocorreu antes Lumaque Lumaque foi mais frio E mais cálido No passado E o seu destino É o de retornar Ao que era Outros Embasados De maior conhecimento Científico Não consideraram O destino De Lumaque Selado Atendo-se A observação E ao meticuloso Estudo da atmosfera Das órbitas Dos lunares E do planeta Se defrontaram Com uma terrível Descoberta E assombrados A estratosfera De nosso planeta Encontra-se mais tênue Pois o escudo Que a resguarda Está enfraquecendo Gradativamente A cada ano Assim Com temor E tremor Relataram Os comovidos Pesquisadores Acrescentando Além da função De capacitar Lumaque Com um habitável E rico ecossistema Os vulcões Também são os que Alavancam Nosso avanço Científico Industrial E tecnológico São eles Que nos trazem Das entranhas Como por dádiva divina Toda sorte De minerais Minérios E não metais Que precisamos Salientamos Que havia Dúzias de vulcões Para cada uma Das doze províncias Que expeliam Benevolentemente Seus regalos Das vísceras Do planeta Assim São centenas De composições De metais E outros elementos Que se fizeram E ainda fazem Imprescindíveis Ao progresso Do nosso planeta Incluindo Os cristais ígneos Basicamente 127 De todos Os 262 Elementos químicos Naturais existentes Em Lumaque Provém Das zonas vulcânicas Mas agora Estamos fadados A escassos E fracos Vulcões ativos E em precárias Regiões das províncias E foi com este cenário Retratado pelos cientistas Que no reinado De Icarg E Izecarg As pragas do campo Que não se podiam vencer Com a ciência Tampouco com os esforços Do trabalho Dos Elohim Fizeram aparição Como sucessor Pela lei da semente E primogenitura Iarzag O filho de Icarg Izecarg Acendeu ao trono Ele foi o sexto Shaddai Da dinastia suprema Seu nome Anunciava Mestre Dos anos Nascido Com dilatado Entendimento Iarzag Alcançou Notáveis conhecimentos Com extrema erudição Ele examinou Exaustivamente A órbita Celeste De Lumaque E de seus lunares O Shaddai procurava Por soluções Para refrear As amarguras Que assolavam O planeta Rúbio Sempre com o anseio De encontrar remédios Para o sofrimento De Lumaque Iarzag pesquisou Os cinco membros externos Do sistema de Taysun O solar amarelo Planetas de deslumbrante beleza Durante as repetidas Voltas de Lumaque O sábio Shaddai Iarzag Estudou as atmosferas Dos cinco primeiros planetas Pesquisando atentamente A cada um deles Honrou-os Com o nome Régio De seus antepassados Considerando Os dois celestiais Que foram pesquisados Primeiro Como planetas gêmeos E que possuíam O dobro do tamanho De Lumaque Titulou o casal De Khan E Cantu Em seguida Ele esquadrinhou Outros dois Avantajados planetas Bem maiores Que os primeiros Em dimensão E os aclamou Com os nomes De Icarg E Izcarg E por último Examinou o Nano Que semelhante A um pioneiro avançado Cursava fora Dos outros celestiais Sendo às vezes O primeiro A encontrar Lumaque Em seu curso Cinco em total Eram os que recebiam Lumaque nos céus Enquanto este Circundava o solar Taisun Mais à frente Idêntico a uma fronteira O Anel de Teran Protegia com escombros Os outros Quatro filhos De Taisun Circundando Ao solar amarelo Como guardião De uma tolida Região do céu O Anel Defendia Com sua miríade De rochas O quarteto celestial Interno Da invasão De agressivos viajantes Por 15 anos O Shaddai E os cientistas Deram-se a examinar Intensamente Estes celestiais E muitos pesquisadores Foram enviados Ao espaço Em grandes queruvins Todos os céus Foram tomados Por autômatos Dronevins Esquadrinhadores Pouco menores Que um torvelim Que eram usados Para explorar Vigiar E proteger Os achados Foram surpreendentes E muitos Dos descobrimentos Confusos Mas de volta Em volta A brecha Na atmosfera De Lumac Crescia E os eruditos Do conselho Se debatiam Com avidez Considerando Diversas formas De remédios Para enfaixar A ferida Tentou-se urgentemente Criar um escudo Que envolvesse O planeta Mas tudo Que se lançou Para cima Caiu de volta Ao chão Ou se dissipou Em todas As constituições Do conselho Os sábios E os literatos Debatiam Incessantemente Sobre as erupções Dos bucões Assim Um grupo De eruditos Se aconselhou A atmosfera Foi criada Pelas erupções Vulcânicas E sua ferida Ocorreu devido A diminuição Dessas erupções Portanto Devemos Potencializar Novas erupções Para que os vulcões Cuspam Com mais força Porém Porém Como alcançar Tal façanha E quais ferramentas Precisariam ser usadas Para se perpetrar Mais erupções Ninguém tinha respostas Para dar Conta ao Shaddai No reinado De Arzag A brecha No véu Da atmosfera Se fez maior As costumeiras Chuvas Se negavam A cair Os ventos Sopravam mais fortes E formavam Vendavais Os mananciais De águas Deixaram de emergir Das funduras Da terra Havia a sensação De que em todo o planeta Prevalecia o anátema As mães Já não tinham Leite para amamentar Seus peitos Tinham secado No palácio Havia muita aflição Parecia haver Uma maldição Entre suas paredes Para fortalecer A sucessão Pela lei da semente Yarsag Desposou A uma meia irmã A prima consorte Foi chamada de Yarnah Dama dos anos Entretanto O destino Não permitiu Que Yarnah Pudesse ter filho Assim Por meio De uma concubina Yarsag Gerou um menino O primogênito A sucessão Pela lei da semente Havia dado lugar A lei da primogenitura E ascendeu ao trono O filho da concubina E não O da prima consorte Tziru Foi seu régio nome Forjado forte Era seu significado De fato O sétimo Shaddai Da dinastia Unificada Foi concebido Na casa Das concubinas E não No palácio Foi por amor E não Por semente Que Tziru Selecionou Uma prima Consorte Ele escolheu Uma donzela Amada Desde sua Tenra juventude Esta recebeu Régio o nome De Taziru Que representava Amada De Tziru Na realeza A desordem Corria desenfreada Pois não sendo As algemas Meio irmãs Tendo Tziru Nascido De uma concubina E Taziru Sem ascendência Real expressiva Seus filhos Não teriam Semente forte Como herdeiros No reinado Do Shaddai Tziru Lumaki Seguia ardendo Em dor E sofrimento Os campos Haviam se esquecido De sua abundância E a fecundidade Enfraquecida Se esvaiu Dentre os povos No trono A fertilidade Estava ausente O casal real Não exibia Nem filho Nem sequer filha Notando que Alguns acadêmicos Ansiavam Por esticar as pernas O doutor Anxor Realizou Uma pequena pausa E se encaminhando Até a janela O príncipe Pôs-se a contemplar A bela cidade De Angdor Da qual Se não fosse Por seu meio irmão Alil Em seu devido Tempo Ele regeria Lumaki A amargura E o ressentimento Que Anxor Nutria Pelo seu meio irmão Eram mais Do que ele podia Suportar Às vezes Até a visão De Alil O aborrecia E ele pensava Alil Que não é Tão inteligente Nem tão ousado Não é digno De tomar De mim A posição De Shaddai De Lumaki No entanto A mente De Anxor Estava presa Em algo De maior prioridade Que era O declínio Da atmosfera Que ameaçava A sobrevivência De cada ser vivo De Lumaki Naquele breve momento Um preceito primordial E absoluto Dos consentes Tocou Seus ouvidos Lembre-se De que você É mortal E que um dia Também irá morrer Bem temeroso O príncipe A sígnia real Dos doze clãs O símbolo De unidade Do reino De Lumaki E enquanto Assistia A opulência De Angdor Anxor Deixou escapar Em brando murmúrio Um pensamento Precisamos obter A Eurydion Mas onde? Assim termina O capítulo 4 Do livro A saga Dos Elohim Missão A Eurydion Missão A Eurydion